Fala galerinha do YouTube, beleza? Muito prazer aqui quem está falando é o Joy Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, tá bom gente? Galerinha, chegando com mais um vídeozão monstro para vocês, daquele jeito que vocês gostam E no vídeozão de hoje a gente vai testar o desempenho da nossa placa de vídeo RX 6600M Num Azone 2.0, tá? A gente vai fazer um novo teste aqui no canal, tá? Um teste atualizado para a gente ver como é que vai ficar o desempenho dessa placa de vídeo Num Azone 2.0, ok? É novo por aqui, curte esse tipo de conteúdo, não perca tempo Já vem no cantinho, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa aquele like Sem muita enrolação, já estou aqui com o CPU-Z aberto, tá? Para mostrar todas as configurações aqui do nosso PC E estou aqui com o GPU-Z aberto para a gente mostrar as características aqui da nossa placa de vídeo, beleza? Sem muita enrolação, aqui no CPU-Z já mostra para a gente que eu estou usando o processadorzinho E5-2666V3 Um processador que tem um TDP de 135W Tem uma litografia de 22 nanômetros Um processador que tem 10 núcleos e 20 threads, beleza? Já fiz um Locktube Boost nessa placa mãe E ele está trabalhando com todos os núcleos aí, tá? Em 3500MHz, tá? Vou fazer aqui um stress aqui para vocês verem, ó Todos os núcleos aqui, ó 3500MHz, beleza? A placa mãe que eu estou usando é a placa mãe da marca SZMZ, tá? O modelinho X99, modelo S3, ok? Aqui está marcando aqui a X99-D4 por causa que eu fiz um Locktube Boost, tá? Reconhecendo esse modelinho aqui, ok? O chipset dessa placa mãe é o Q87 Estou usando aqui 24GB de memória RAM DDR4, tá? Na frequência aí de 2133MHz, beleza? Gente, agora eu vou mostrar para vocês todas as características da nossa placa de vídeo RX 6600M A GPU dela é a Nave 23 Ela tem uma litografia de 7nm É uma placa com a data de fabricação do dia 30 de julho de 2021 Ela tem cerca de 1792 CUDA cores Ela tem 8GB VRAM Gira DDR6, tá? Chip de memória da Samsung Ela tem uma interface de 128 bits Estou usando aqui o drive mais estável do momento Que seria do dia 5 de março de 2023, tá? É o Adrenaline 23.3.1 Ela tem aqui um GPU croc de 2177MHz, tá? Um memória croc de 1750MHz E um boost de 2448MHz Ela trabalha aí com o DirectX 12 O 12-2 E ela também, gente, trabalha com o PCI Express, tá? 4.0 X8 4.0, ok? Eu vou abrir aqui o site do TechPowerUp, tá? Para vocês verem aqui como todas as especificações A gente está batendo aqui com as informações do site do TechPowerUp Conforme vocês podem ver aqui, ó Nave 23 8GB VRAM GDR6, tá? Interface de 128 bits e etc, beleza? Então, gente, já mostrei para vocês todas as configurações do nosso PC, tá? Da nossa RX 6600M Agora vamos fazer um teste atualizado aí Para a gente ver qual vai ser o desempenho desse kit aqui no Azone 2.0 Mas antes, vamos para um recadinho do nosso patrocinador E em seguida vamos para o teste, beleza? Você conhece o Cuponomia? Cuponomia é um site que reúne vários cupons de desconto Para a gente usar na internet para comprar as coisas mais baratas Existe a extensão de navegador que você pode usar no PC E tem o app para usar no celular Todo o site que você for comprar alguma coisa Seja no AliExpress ou em qualquer outro site que seja parceiro da Cuponomia Tu consegue ver os cupons de desconto que existe disponível naquele momento Para fazer a compra e ganhar desconto aplicando o mesmo E também tem o cashback Uma porcentagem do valor da compra que vai voltar para ti no teu saldo do Cuponomia O dinheiro que tu ganha e depois transfere para a tua conta bancária Além disso, tem um recurso Indique e Ganhe Lá no teu painel do Cuponomia Tem um link próprio teu Tu pode compartilhar ele com as pessoas E todo mundo que se cadastrar no Cuponomia usando o teu link Vai ganhar 5 reais no saldo do Cuponomia E tu que está fazendo a indicação Vai ganhar 5 reais por cada pessoa que se cadastrar usando o teu link de indicação Então são 3 formas de economizar comprando na internet usando o Cuponomia Acesse o link na descrição do vídeo Clica aí e se cadastra e aproveita Então gente, sem muita enrolação Eu já estou aqui com o game aberto Vou mostrar para vocês aqui as configurações que eu estou usando Aqui em gráficos Eu estou usando aqui em tela A tela cheia e exclusiva Taxa de atualização 75 Hz E a resolução de exibição está 1920x1080 Full HD nativo E em qualidade aqui, gente Vai estar tudo no extremo, tá? Tudo no máximo que o jogo pode te oferecer aqui Ok, ó Conforme vocês podem ver E em câmera estou usando aqui o campo de visão em 120 Dito isto, vamos para a gameplay Então gente, começando aqui a gameplay, tá? Já estamos pegando aí 76 quadros, 79 agora Placa de vídeo sendo usado aí em torno de 81 a 71% Tá valendo um pouco o uso Temperatura da placa de vídeo 58 graus Processador sendo usado aí 58% Temperatura do processador 66 graus, tá? Vou deixar rolando aqui a gameplay Para a gente ver como é que vai ficar o desempenho Lá no final do vídeo Eu volto para a gente ver Com o que ficou as médias aí, beleza? Deu dois minutos, cara Quebrou o tiro Ó, subiu aqui o safado Entra, caralho Correu Calma, porra, o cara deu uma saída aqui Mas se não, a gente começa a cair em outro canto mesmo Tá sendo que é isso Essas humilhações, as vezes é necessário, pô Porra, mas eu quero saber Por que meus tiros não pegam nos outros, mano Eu estou ruim assim Ei, parceiro, você roubou minha aqui, só arrompou Tá vacilando, né? Só aprende para matar o cara, tô vendo Ó, a f*** levantou Ah, f*** Rapaz, tem muita gente morre aí, né? Me matando, mano Eu me matando para matar o cara na pistola Veio outro cara e matou ele Aí eu peguei e matei o outro O outro ela levantou e me matou Ai, papou Rivaldo, tá fazendo aqui no banheiro, Rivaldo A guerra rolando e tu no banheiro Aplicando no peito, né? Pós de 13, né? Eita, morri, galera Ei, Rivaldo, dá para não arrancar aqui não, Rivaldo Pelo menos para mim não, não tomo marco não Cachorra Morremos Tem que amar eu Chega o cara na sete, ó Cabequente Tá o Neymar e o Messi, ó, tá ali, ó Raider Rapaz, eu não acredito não, mano Era eu, mano Eu tava tretando com o cara aqui Eu pensando que o rival do... Tava no chão deitado Foi mal, mano, o cara Boa, meu irmão Tava no boletado, né? Vai chegar aí Eu tô caindo aí, doido Fiquei, cara De novo, Messi Tá aqui o bicho aqui, ó Dois, ó Ó o bicho vindo Treta miserável aí, ju Ele vai o Mertão com os caras aí na região do banheiro, viu? Então Ah, sei o que é que eu faço É, foda, hein? É o Neymar, o Messi, o Tion Savede, ali, ó O maluco do trap, lá Eita, caralho Vou morrer por tudo, aí, ó Cadê o Snipe, pai? Cadê o cara da Snipe, mano? Ó o cara aqui embaixo Tu confia em mim? Ó o cara aqui Hein, Val Cadê o cara da Snipe, mano? Cadê o morto, diabo? Como é que eu confiar em tudo? Cadê o inimigo aqui no Snipe, ó? Hahahaha Como é que eu vou confiar em tudo? Sei não, sei que eu pulei dentro da... O Tion Savede, ali, tava querendo me quebrar, viu? Não fiz nada com o cara Vão aqui, ó, linha frente, ó Espera aí que eu tô um pouquinho... Eu tô um pouquinho tranquilo aqui na região do... O Márcio é por nada não, mas eu vou na caixa De olho no céu Vou me cair direto lá Cadê a caixa? Cadê a caixa? Cadê a caixa? Perto da polícia Estou indo nela, ó Que chato, hein, cara aqui Estou indo nela, eu estou indo nela Pode mandar para a mesma festa aqui, assim, só para... Se eu ficar mais tranquilo Vai, 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 cadê tu? O Márcio aqui, ó Estou morto também, cara Opa Para de atirar em mim, bicho Tô aí, mano, tem um cara atirando em mim aqui, ó Tem um cara atirando em mim, nas minhas costas aqui, ó Vem não, vem cá, a gente não Tem morto Ei, seu cara, soltou um ataque Eu tomava os linhas aqui, ó Vai ficar descendo aí Vou pegar o que é dele aqui Ai, c*** Ai, eu morri, 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 morri Peguei essa caixa de munição aí, Rivaldo Peguei, peguei, ó Tem uma caixa aí, ó Pegou? Peguei Ele pegou a caixa de munição? Peguei, eu quero é um cor agora, mano Aqui, ó, duas armas que eu paga Não, peguei o meu, peguei o meu drop, pô Peguei o meu loadout Não, não, eu preciso de cor, mano Eu preciso de placa De placa, eu tô sem a... Tá, que eu não juro agora Cadê a... Ei, o cara aí, o cara... Ai, 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 ai Tem cara aí na porta Porra, tem muita gente aí, não dá não O cara não morre, não, é, mano Aí, Rivaldo, pega o cara, ó Tá quebrado, Rivaldo Eu matei seis aqui no dentro dessa casa Cadê você, irmão? Eu vou cair no... No loadout Não, cara, no pé do drop O nome dele é... Ai, c*** Oi, irmão, o cara tava deitado ali, com uma égua Ah, não, tô focando demais nessa caixa aí Só se nós dominar Pega o cara Vai, Junho, pega a arma, Junho Olha o cara me batendo aí, irmão Ei Esse cara tretando aqui, ó Eu tô esse cara tretando aqui, ó Ei, mano, deixa o cara me matar, não Derrubar aqui Ei, Rivaldo, tem três aí dentro, Rivaldo Não entra nessas treta, não Não entra no inimigo, chegando Não entra no rato, é no meio Não vou batir, vou batando o resto dele Boa, Rivaldo Tô voltando aí de novo Elite Elite, guarda a caixa, Elite Oi Ah, p***, tem gente marcando de fora, gente de dentro Fala, meu Deus do céu, mano Me pegaram na caixa aqui Eu disse Elite, marca a caixa, mano Ele não olhou, não Mas marca a caixa Ele tem que ter a garra Não tá confiando ali, não O cara tem que só sair daí Ele tem que ter a garra Esse bicho Se tu fizer assim, marca a caixa Tô procurando a caixa É, marca a caixa É exatamente o que o cara que me matou Que tu tava fazendo Isso que tu tá fazendo agora Isso, meu filho Então gente, voltando aqui Conforme vocês puderam ver A gente teve um desempenho muito da hora Com esse kit A gente pegou uma média de 64 quadros A temperatura máxima que a placa de vídeo alcançou Foi 58 graus Lembrando que o jogo está com a sua configuração gráfica no máximo Full HD nativo e tudo no extremo Se você quiser um desempenho melhor do que esse Com essa mesma placa de vídeo Você precisaria de um processador que tivesse um croque maior Mas pra mim, gente O desempenho tá muito da hora 64 quadros Com o jogo no extremo Pra mim ficou muito top Se você quiser Eu posso estar gravando outra gameplay Fazendo outro teste Com tudo no baixo Beleza? Gente, o videozão que eu queria trazer pra vocês era esse Espero que vocês tenham gostado Se tiver ficado alguma dúvida Se tiver gostado, deixe nos comentários No mais, era isso O videozão vai ficando por aqui Fique com Deus Tchau e fui!